Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo na avenida ou na rua Afonso Pena 560 Bom Retiro Igreja cujo pastor é o meu amigo pastor Jabes de Alencar e nós estamos aqui no culto da vitória claro, eu digo sempre que vitória não é apenas um culto, vitória é todo dia vitória, só em você estar vivo, já é uma grande vitória mas nesse culto nós fazemos orações especiais e campanhas para o povo de Deus obter vitórias hoje eu quero trazer uma palavra, uma palavra especial uma palavra um pouco até diferente daquilo que nós pregamos aqui dado a uma preocupação que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho a absoluta certeza que essa não é uma preocupação somente minha mas Deus tem me incomodado para que eu fale a respeito da responsabilidade do homem e da mulher no casamento ah pastor, por que o senhor não faz um evento de casais e prega essa mensagem por que? por que o senhor não faz isso? não ficaria assim melhor, mais restrito? não porque esse é um assunto que diz respeito a todos nós quando eu falo de responsabilidade no casamento eu estou falando de família se eu estou falando de família eu estou falando da figura paterna da figura materna e dos filhos e aqui na brincadeira todo mundo aqui é filho da mãe tá certo? então e se você não é casado eu tenho certeza que você deseja se casar não é? olha só quantos casados estão aqui? levanta a sua mão você que é casado, casada olha que massa abaixa a mão quantos desejam se casar? levanta a mão com fé meu filho minha filha olha a outra massa aí você está vendo? ou é casado ou quer se casar eu queria antes de citar o texto eu vou citar dois textos da bíblia de falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento eu queria deixar bem claro aqui que eu não estou preocupado com o conceito cultural acerca do papel do homem e da mulher eu não estou preocupado com o meu ibope ou o que vão pensar dos conceitos que eu vou expor aqui acerca do papel do homem e da mulher eu não estou preocupado porque afinal de contas o evangelho é uma contracultura a cultura do mundo eu tenho compromisso com a palavra de Deus e a palavra de Deus é o manual do fabricante quem fez o homem e a mulher foi Deus e ninguém entende mais de ser humano do que Deus portanto se eu hoje vou contrariar conceitos da sociedade pós-moderna longe de Deus mergulhada no pecado eu não estou preocupado eu estou preocupado com o modelo que Deus estabeleceu porque tudo que Deus fez é bom e o que Deus fez em favor do ser humano é o melhor para ele viver eu queria deixar claro aqui logo de saída agora vamos para a Bíblia e segura irmão Efésios capítulo 5 do versículo 22 ao versículo 25 e depois vamos a uma outra passagem a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim avive a minha memória a minha mente coloque uma palavra revelada na minha boca esse é o desejo do meu coração Efésios capítulo 5 versículo 22 ao 25 é o primeiro trecho de texto que eu quero ler vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo tomou a igreja e a si mesmo se entregou por ela vamos a uma outra passagem primeira carta de Paulo a Timóteo por favor capítulo 3 versículo 15 é a primeira a epístola a Timóteo capítulo 3 versículo 15 eu vou citar o texto e vou destacar alguma coisa desse texto mas se tardar para que saibas como convendar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade a igreja do Deus vivo que é o que? a coluna e a firmeza da verdade eu ando muito preocupado com a questão do casamento do papel do homem do papel da mulher da responsabilidade do homem e da mulher no casamento escute o que eu vou dizer para vocês o doutor Charles Winnick da Universidade de Nova York ele pesquisou as mais de duas mil culturas que já existiram no mundo ele fez uma pesquisa das mais de duas mil culturas que já existiram no mundo e ele chegou a conclusão que em apenas 55 dessas culturas apenas 55 dessas culturas que já existiram no mundo mais de duas mil em apenas 55 eram culturas unissexuais isto é não havia papel definido para o homem e a mulher não havia papel definido para a masculinidade e feminilidade não havia e ele chegou a conclusão eu estou falando de dado científico não é de chute não é de teoria de que essas culturas onde não havia onde não havia o papel definido para homem e mulher essas culturas rapidamente se extinguiram e qual é a conclusão que se chega então que uma sociedade não é mais forte do que a vitalidade das suas famílias vou repetir nenhuma sociedade é mais forte que a vitalidade das suas famílias e a vitalidade das suas famílias depende de como os sexos se relacionam como o papel masculino e feminino são definidos dentro da família se não houver papéis definidos para homem e mulher e se os papéis forem iguais ou confusos essa sociedade tende a autodestruir-se o que nós temos presenciado nesse tempo é um violento bombardeio da mídia contra a instituição chamada família e os papéis que homem e mulher tem a responsabilidade de desempenhar hoje em dia quando uma mulher é chamada de dona de casa para muitas mulheres isso soa como exploração mediocridade opressão parece que é um negócio de segunda classe a mulher ser chamada de dona de casa a mulher do ex-presidente do pai bárbara bush foi convidada para ser paraninfa de uma turma numa universidade descobriram que ela não tinha sido doutora em nada que ela não tinha um destaque a nível social de função e de posição ela simplesmente durante toda a sua vida apoiou seu marido e criou seus filhos ela foi descartada pelo simples fato de ser dona de casa e quem é a senhora bárbara bush esposa de um presidente da maior potência do mundo mãe de um filho que é presidente mãe de um outro filho que é governador da flórida e que amanhã pode ser presidente mas essa mulher é descartável porque afinal de contas ela não tem títulos e títulos de doutorado ou de especializações ou de funções na sociedade e eu lamento que a igreja entra nesse jogo como que se a mulher sendo uma dona de casa é um papel inferior quando em quase todas as culturas que já existiram no mundo a mulher teve esse papel deixa eu ressaltar aqui que eu não estou dizendo que a mulher não pode ser médica que a mulher não pode ser profissional que a mulher não pode ser advogada eu não estou dizendo isso aqui a mulher pode ser tudo que você imaginar mas o principal papel dela é esse que eu acabei de falar porque em todas as culturas do mundo esse papel sempre foi o papel principal da mulher mas hoje soa como uma coisa assim de sabe mediocridade semi-analfabesta esta mulher não essa mulher é um valorzinho medíocre quem está por trás disso tudo desse bombardeio dos valores judaicos cristãos que norteiam a sociedade é satanás porque o diabo sabe que se destruir a família destrói o ser humano se destrói o ser humano ele bagunça com a sociedade e destrói a nação e o homem eu estou só na introdução viu querido só na introduçãozinha viu e o homem o homem está perdido o homem está sem o seu papel definido e uma das coisas mais terríveis que está acontecendo nesse tempo da pós-modernidade é o enfraquecimento do papel do homem na família bem o homem o que é que ele é não é provedor porque a mulher agora é provedora também ele não toma conta em casa porque a mulher já fazia isso o que é que eu sou um outro pesquisador um outro sociólogo chamado George Gilder fez uma pesquisa da sociedade contemporânea dessa sociedade que estamos vivendo onde o homem está perdendo o seu papel e está com o papel indefinido e estão enfraquecendo o papel masculino ele fez uma pesquisa de que quando o homem não é responsável por uma família ele canaliza a agressividade sexual dele contra a própria sociedade eu estou falando de pesquisa não estou falando de chute olha só 90% dos crimes violentos são cometidos por homens 95% dos assaltos a casas são cometidos por homens 90% de motoristas embriagados homens 70% de suicídio homens 100% de estupros homens 91% 91% da violência contra a família isso é contra mulheres e crianças homens 80% 90% de todas as categorias de patologias sociais homens o homem procria e desaparece o homem procria e perde o seu papel ao ferir a masculinidade o homem devolve essa violência contra a cultura que o rejeitou porque de tanta violência no mundo eu estava lendo no jornal agora no ano passado em Washington capital dos Estados Unidos 25 pessoas morreram de bala perdida você está pensando que isso é coisa do Rio de Janeiro de São Paulo no jornal briga de gangues de quadrilhas na capital dos Estados Unidos da América de bala perdida parece até piada você pensa que é só em favela do Rio de Janeiro e das grandes cidades a violência do homem ele canaliza a sua agressividade contra a cultura que o rejeitou meus amados milhões e milhões de pessoas estão sustentadas no modelo bíblico para a família a figura do pai a figura da mãe e sua prole a maior contribuição que o casamento tem dado a civilização é isso se destruir isso a sociedade entra em caos e é o que estamos vendo querem detonar com os valores da família com os papéis principalmente do homem e da mulher dentro da família se fizerem isso detonam com a sociedade escuta o que eu vou dizer para você meu querido homens e mulheres são diferentes e não é porque a mulher é diferente do homem que ela é inferior Gênesis capítulo 1 versículo 27 capítulo 2 versículo 27 diz que a imagem de Deus compreende macho e fêmea o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem e ambos compreendem a imagem de Deus homem e mulheres são diferentes por um projeto deliberado pelo criador para construir a família e eu mostro isso num exemplo muito simples que você vai entender um jogo de quebra-cabeça se completa não porque as peças são iguais mas porque elas são diferentes e se encaixam você não completa um jogo de quebra-cabeça com peça igual não vai dar você completa um jogo de quebra-cabeça com peças diferentes que se encaixam para formar o todo Deus na sua infinita sabedoria planejou fazer o homem e a mulher diferentes para eles se completarem e formar o todo que é a família pode feminista pode essa sociedade sem Deus dizer que o homem e a mulher são iguais mas eu provo para você que o homem e a mulher são diferentes anatomicamente sexualmente psicologicamente emocionalmente e bioquimicamente pode se mudar a genitália mas não pode se mudar o sexo vocês sabiam disso isso é científico pode mudar a genitália pode fazer uma operação mas não pode mudar o sexo porque na concepção todas as células do indivíduo são marcadas se ele é macho ou se ela é fêmea você pode trocar genitálias mas você não pode trocar a sexualidade porque está impregnado em cada célula falar do homem se é macho ou se é fêmea eu vou mostrar para vocês e as mulheres vão entender mais do que nós o que eu vou falar eu vou mostrar para vocês como é que a mulher é diferente do homem e como é que a mulher vê a vida em apenas 30 dias da vida de uma mulher não precisa de anos não pastor quantos anos para a gente notar que o homem é diferente da mulher não estou falando de genitália sexual eu estou mostrando vou mostrar para você que em 30 dias da vida de uma mulher você vai ver como é que a mulher é diferente do homem o ciclo menstrual você quer ver só se você fizer uma correlação entre as estações do ano quando a mulher está no período menstrual a gente chama de inverno depois vem a primeira semana depois que passa primeira semana primavera a mulher volta o corpo da mulher volta para o seu estado normal começa a ser liberado um hormônio chamado estrogênio a mulher começa a voltar à sua normalidade segunda semana é o verão da mulher é a melhor semana da mulher a produção de estrogênio está no pico a mulher é mais otimista a mulher é mais alegre a mulher é mais feliz a autoestima dela está para cima a sexualidade dela está um vulcão é um mistério ela está preparada para a procriação é a melhor semana da mulher depois que passa o verão entra o outono terceira semana já não há uma produção de estrogênio ele baixa a sua atividade e aí um outro hormônio entra em ação a progesterona ele inibe o estrogênio e aí causa aquilo que as senhoras sabem da tensão pré-menstrual ah meu filho essa terceira semana hum elas estão rindo a mulher fica irritada sabe fica meio agressiva não estou falando que isso é uma regra igualzinha outras ficam depressivas angustiadas ah porque já está chegando o inverno e aí chega-se a quarta semana o inverno o ciclo menstrual menstrual a mulher tem cólicas é uma semana terrível para a mulher de mal estar na maioria das vezes como é que homem e mulher são iguais você pensa irmão porque tua mulher está irritada é por causa de que é só você pegar 30 dias de uma mulher para você ver o ciclo da vida de uma mulher em 30 dias e o homem não tem ciclo menstrual é só você pegar 30 dias de uma mulher para você ver que é diferente a mulher é diferente do homem portanto não podem ter os mesmos papéis as feministas durante muito tempo disseram mulheres nós não precisamos dos homens depois de algumas décadas sabe qual a conclusão que se chegou as mulheres estão estressadas exaustas e aos 30 anos cuidando de filho sozinho a mulher para negar a sua feminilidade ela tem que negar a sua biologia procreativa eu falei isso tudo para dizer para vocês até aqui que existem papéis para o homem papéis da mulher responsabilidade do homem responsabilidade da mulher e responsabilidade que são comuns a homens e mulheres dentro da família e do casamento e é isso que nós vamos ver agora vamos começar pelo macho para as irmãs se alegrarem um pouco pelo homem o homem é a base e o fundamento da família quando Deus fez o homem Deus entregou o jardim para ele prover e cuidar e estabeleceu uma lei para ele dizendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal você não vai tocar Gênesis capítulo 2 versículo 17 quando Deus deu essa lei para o homem a mulher nem existia Deus nunca falou com Eva nunca falou com Eva da árvore do bem e do mal nunca pega a bíblia folheia nunca porque Deus deu a responsabilidade ao homem para manter a sua família distante daquela regra que Deus estabeleceu e quando você entra no capítulo 3 que a mulher pega o fruto e come até ali não acontece nada é só você ver o versículo 6 e 7 do capítulo 3 de Gênesis só quando o homem come é que o pecado é estabelecido porque a lei foi dada ao homem não a mulher e Deus quando vai chamar a responsabilidade não fala nada com Eva é só você pegar do versículo 9 ao 11 do capítulo 3 de Gênesis Adão onde estás onde é que está você como é que você sabe que você está nu você comeu da árvore da ciência do bem do mal que eu disse para você não comer Deus chamou o homem a responsabilidade não a mulher e quando Deus estabelece a sentença pelo erro no versículo 16 e 17 desse mesmo capítulo a sentença pelo erro da mulher está relacionado a ela mesma você vai ter filho com dores o teu desejo vai ser para o teu marido agora no 17 a sentença para o homem a terra será maldita por tua causa a terra não ficou maldita por causa da mulher a terra ficou maldita por causa do homem porque o homem era o responsável era o guardião de tudo aquilo então por causa do teu erro o teu erro não vai atingir só você não vai atingir toda a criação quando a bíblia diz que o homem é o cabeça minha querida minha amada irmã e meu irmão não é no sentido de um chefe que dá ordens e que manda e que tem que obedecer é no sentido de responsabilidade o homem é o principal responsável pela família Deus projetou o homem para ser provedor e protetor o homem foi estruturado emocionalmente e fisicamente para ser provedor e protetor tira o homem disso que a família corre risco e como consequente a sociedade porque o homem é a base e o fundamento da família então se o homem é a base e o fundamento da família debaixo desse guarda-chuva de provisão e proteção eu escolhi sete responsabilidade dos homens e escolhi duas responsabilidade das mulheres vai dar glória a Deus não irmã enquanto as irmãs podem vão dando glória a Deus enquanto vocês podem viu queridas eu não quero aqui pensar que sou o dono da verdade absoluta mas eu garanto para você que essas sete responsabilidades engloba a totalidade eu garanto podem ter outras subdivisões mas são essas as responsabilidades do homem no casamento levanta a mão aí os machos os machos isso maravilha hein vai dando glória a Deus aguenta firme hein qual é a nossa responsabilidade no casamento dentro desse guarda-chuva tudo que eu falar aqui parte de proteção e provisão responsabilidade do homem primeiro liderança ele é o responsável pela provisão de autoridade quem manda e quem obedece os filhos olham para o pai esperando dele a autoridade Deus fala uma coisa de Abraão que eu acho bonita em Gênesis 18 versículo 19 eu conheço Abraão e sei que ele vai prover a família dele para me seguir depois dele eu sei quem é Abraão ele vai ordenar a casa dele porque a liderança primeiro a responsabilidade prioritária é do homem dois responsabilidade do homem estou falando de responsabilidade principal todas que eu falar aqui principal não estou falando de exclusiva mas principal do homem dois porque quando eu digo que é principal rapaz então se o homem morrer a mulher não pode então é por isso que eu estou dizendo principal o homem estando presente é ele é o principal liderança dois disciplina instrução e correção eu ouvi meu professor na universidade de psicanálise dizer a lei e a ordem é dada pelo homem claro disciplina quando os filhos do sacerdote Eli bagunçaram com o sacerdócio em 1 Samuel capítulo 2 Deus Deus não falou nada com a mulher de Eli falou com ele se você tem filho rebelde em casa não adianta apontar para tua mulher é responsabilidade do homem é mulher esse menino está assim porque você frouxo covarde é você Deus triturou com Eli e não disse uma palavra para a mulher de Eli é você Eli é você o responsável por disciplina principal terceiro responsabilidade principal do homem necessidades básicas comida roupa moradia é responsabilidade primeira do homem quatro responsabilidade do homem ele é o maior parece olha rapaz como é que o diabo é um cachorro safado como é que ele deturpa valores o homem é o principal responsável pelo desenvolvimento do sentimento mais importante que existe no ser humano o amor ah não pastor não não isso é da mulher não não pastor filho eu vou para a bíblia vou repetir o homem é o maior responsável pelo desenvolvimento do mais importante sentimento que tem o ser humano amor no texto que eu li de efésios 5 do 22 em diante diz marido amai vossas mulheres não está nem dizendo lá para a mulher amar o marido porque Deus sabe que mulher é igual a transformador entra 110 e devolve 220 e Deus sabendo disso e sabendo que os filhos olham para o pai e amor é demonstrado com palavras e atitudes você pode ter uma mãe essencialmente amorosa mas se o pai é um cara seco pode ter certeza que ele vai ter lá filhos secos que não sabem demonstrar com palavras e com atitudes amor é o homem tem mais tem mais quinto lugar está esquentando hein o homem primeira pedro capítulo 3 versículo 7 o marido pague não deixa eu ler senão vou confundir o texto eu não posso errar nesse era aí eu estou falando de primeira corinta 7 3 deixa eu pegar aqui senão vai ficar ruim ah está aqui maridos coabitai com vossas mulheres com entendimento dando honra a mulher como vaso mais fraco o que é coabitar com a mulher com entendimento aguenta firme se quiser ficar vermelho fique se quiser ficar sem graça fique se não quiser também não fique maridos coabitai com vossas mulheres com entendimento dando honra a mulher como vaso mais fraco tenhas relações sexuais habituais com suas mulheres é bíblia eu vou dizer um negócio aqui porque eu sou cara de pau para dizer irmão vocês sabem que eu digo mesmo eu não guardo nada eu falo não estou nem aí com câmera de potroca nenhuma a minha esposa coordena um grupo de terapeutas na minha igreja e atende mulheres e as mulheres irmã meu marido me procura uma vez por mês e se eu se eu fizer qualquer insinuação para ele meu filho a coisa não está funcionando tem viágara tem tratamento psicoterápico e tem tratamento médico químico nós estamos rindo aqui mas eu sei o que que dando aconteceu nós estamos rindo aqui mas o diabo tem aproveitado isso para acabar com muito casamento e destruir muito a família bonita meu chapa a bíblia está dizendo tenha as relações habituais com vossas mulheres meu querido o que que adianta tu ficar dando uma de marchão eu não procuro médico eu não vou eu não procuro sabe o que que ele está dizendo aí nesse texto maridos tenham intimidade com as suas mulheres intimidade aqui não é só na área sexual não também na área sexual é pastor lá em casa minha mulher bota um vestido branco eu e ela de uma túnica branca com buraquinho na túnica pode ser que tenha um anjo vocês estão rindo eu sei o que eu tô falando intimidade também não é só na área sexual também é o camarada é casado 15 anos com a mulher e nunca viu ela nua a mulher é casada 20 anos com o cara e nunca viu ele nua que história é essa irmão eu tô com a bíblia não vem aqui espiritualizar coisa que Deus sabe que pertence ao campo humano porque não foi o diabo que inventou o sexo não foi Deus e tem crente que pensa que Deus fez o homem e chamou o diabo para fazer o sexo capeta vem cá completa aí porque eu não quero nem ver foi Deus e quando eu falo de intimidade vocês sabem que tem mulher que não sabe quanto o marido ganha qual é a conta bancária dele e quando desculpa a expressão essa besta quadrada morre a mulher tem que pedir favor aos outros porque a conta bancária está bloqueada porque a conta não é conjunta não sabe dos compromissos não sabe quanto ele tem na sociedade da empresa e o sócio dá uma tremenda roubada porque a mulher não sabe de nada é uma linha nada porque o marido não tem intimidade para conversar para contar para falar aí alguma machão aqui para dizer é pastor se minha conta conjunta for com a minha mulher e ela pegar meu talão de cheque eu nem conto o senhor onde eu vou parar então não dá o talão de cheque para ela o cara o cara morre rapaz e deixa uma tribulação do inferno eu sei o que eu estou falando e pergunto o pastor aqui não sabe se tem seguro não sabe de nada não sabe qual é a participação na sociedade não sabe quanto ganha não sabe se tem dinheiro guardado não sabe se tem ações não sabe nada não sabe quais as propriedades intimidade é nessa área intimidade é para falar o que você gosta e não gosta responsabilidade do homem e as mulheres agora vão delirar vão deitar e rolar você está vendo que o diabo quer tirar a bíblia e o diabo quer que até a igreja aceite os conceitos da sociedade moderna responsabilidade do homem pode ficar tudo que é homem casado em pé na joelha não para delírio das irmãs enquanto podem responsabilidade do homem deixa eu completar tudo porque eu vou falar uma frase as irmãs vão querer lá espera eu vou dizer uma frase mas tem que dizer outra quando acabar tudo fique à vontade responsabilidade responsabilidade do homem está no texto de efésios capítulo 5 do versículo 22 ao 25 dar a vida pela mulher significa fazer tudo para a sua mulher ser feliz marido amai vossas mulheres como como Cristo amou a igreja e se entregou por ela responsabilidade do homem dar a vida pela sua mulher fazer tudo para a sua mulher ser feliz o homem é o principal responsável pelo suprir das necessidades básicas da mulher vocês querem ficar com a bíblia ou com a sociedade aí fora eu acho melhor porque na sociedade aí fora eles dizem que a mulher que tem que se entregar ao homem na bíblia é o homem que tem que se entregar à mulher efésios 5 do 22 ao 25 sétimo tem irmão gemendo aí pastor passa logo para a mulher pastor passa sétimo o homem é o principal responsável pela salvação da sua família é o homem sabe o que Josué falou quando o povo estava lá entre barro e tijolo no capítulo 24 do livro de Josué versículo 15 olha vocês podem seguir o que vocês quiserem eu e a minha casa serviremos ao senhor lembra lembra do carcereiro de filipos atos capítulo 16 quando Deus manda um terremoto a bala cadeia e o chefe da carceragem quer se matar o que que paulo diz para ele não faça tal coisa senhores o que que eu faço para me salvar crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa pesquisa comprova de que quando o homem se volta para Deus setenta por cento leva a sua família quando a mulher se volta para Deus sem o homem trinta por cento leva a sua família porque o homem é o principal responsável pela família e não a mulher é o homem chegou a vez das senhoras eu vou falar da responsabilidade do homem vou falar não acabei de falar vou falar vou falar da responsabilidade da mulher e depois eu vou falar da responsabilidade mútua os dois estão no mesmo nível ok mulheres lindas maravilhosas fantásticas incríveis depois de pesquisar bastante a bíblia e não sendo dono da verdade absoluta porque a verdade absoluta está com Deus e com a sua palavra eu cheguei a duas conclusões sobre o papel da mulher a responsabilidade da mulher uma uma está em gênesis farliei uma o que adjutora auxiliadora cooperadora alguém que vai te socorrer meu chapa agora escute o que eu vou dizer para você há uma tradução que diz na bíblia mulheres obedecei a vossos maridos a melhor tradução do original não é essa porque o sentido não é esse o sentido é o que eu li nessa nessa versão essa aqui eu vou explicar para você essa versão é a mais chegada ao que está na palavra vós mulheres sujeitai-vos ou sede submissas que é a melhor expressão a vossos maridos sabe o que significa isso submissão aceitar a missão do outro a bíblia ela não dá uma regra sem exceção ela dá uma regra geral mulheres sede submissas a vossos maridos isso é vocês foram feitas para serem adjutoras auxiliadoras ajudadoras ajudadoras aceite a missão do homem na sua responsabilidade maior dentro da família é você que vai ajudá-lo a liderar é você que vai ajudá-lo a botar ordem na casa é você que vai ajudá-lo a suprir as necessidades básicas por que não é uma obediência exclusiva a cega que a bíblia recomenda porque você está numa relação de mutualidade reciprocidade troca a mesma palavra que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido isto é aceitar a missão do marido o mesmo texto diz que o marido tem que amar a mulher e se entregar por ela é uma relação de mutualidade não é uma submissão cega a um troglodita mandão machista que quer te eliminar você está numa relação de troca de reciprocidade eu aceito a sua missão porque você me ama e porque você faz tudo para que eu seja uma mulher feliz a bíblia não diz no versículo mulheres sede submissas ao marido marido deita e rola e manda para valer aí eu estava com pena de vocês mas não é isso e essa palavra cria um arrepio um frisson nas mulheres porque tem uma ideia de um macho que manda que te violenta e que o que ele quer tem que acontecer e a ideia da bíblia não é essa e sabe porque o homem é o cabeça não no sentido de um chefe mas no sentido de um responsável porque toda a estrutura que não tem comando ela se autodestrói qualquer negócio qualquer empresa qualquer instituição que não tiver um responsável maior vai para o beleléu e Deus na sua infinita sabedoria colocou o homem como responsável maior mas não como um chefe que violenta a mulher e que a mulher tem que obedecer cegamente aos desmandos aos caprichos de um macho ignorante submissão é a melhor tradução do original do grego mulheres vocês são adjutoras para aceitar ajudar colaborar com a missão de seu marido como principal responsável pela sua casa foi Deus que criou a família meu querido e eu já disse no início da mensagem que quase que as culturas em absolutos no mundo que existiram e que existem estão fundamentadas nesse princípio que está sendo violentamente bombardeado para desestabilizar a família e eu fico vendo que até na igreja muitas mulheres não querem esse papel não querem esse papel não fica aborrecido comigo eu não estou atacando ninguém não fica chateado comigo eu falo e eu explico para que não haja mal entendido porque hoje é uma corrida grande de mulheres querendo ser pastoras ah pastor quer dizer que a mulher não pode ser pastora nunca eu não disse isso você já ouviu falar na soberania de Deus Deus usa quem ele quer como ele quer aonde que ele quer e não deve satisfação a ninguém Deus pode levantar uma mulher para ser pastora sim mas isso não é regra é exceção porque Deus não viola princípios que ele estabeleceu e quando um princípio que ele estabeleceu vira regra dos homens aí meu filho nós estamos ferrados e não vem para cá querer dizer que a Bíblia foi escrita para uma cultura porque se você falar isso você destrói o valor divino da palavra de Deus a palavra de Deus transcende culturas a palavra de Deus não está sujeita a cultura nenhuma os princípios de Deus são para todas as culturas em qualquer tempo e em qualquer época porque cuidado se você vir com essa conversa porque você também vai querer dizer que pecado é uma questão cultural cuidado porque muita coisa que a sociedade faz hoje não tem importância e a Bíblia continua condenando antigamente uma mulher traiu o marido era uma coisa terrível matavam hoje em dia a mulher separa trai e já se entendeu antigamente o cara para ter duas famílias tinha que fazer a coisa muito bem escondida hoje está a maior cara lavada então vamos dizer que o pecado também é cultural e aí onde é que nós vamos parar como igreja repito eu não estou dizendo que mulher não possa ser pastora mas eu sou um crítico vemente de quando o que é exceção vira regra a exceção é mulheres serem pastoras a regra não é mulher ser pastora porque ela foi feita para ser adjutora que é no antigo ou no novo testamento o princípio continua aguenta firme dois papel da mulher principal responsabilidade da mulher provérbios 14 1 o que que diz a mulher sábia a mulher sábia sabe o que é edificar a casa fazer do seu lar um lugar um lugar feliz filhos sadios e maridos equilibrados e como é que a mulher faz a sua casa papel responsabilidade da mulher fazer da sua casa um lugar de felicidade fazer da sua casa um lugar sadio e como é que a mulher faz isso está na bíblia provérbios 24 olha como é que a mulher faz eu vou citar para você provérbios 24 olha como a mulher edifica a casa comigo hein versículo 3 e 4 com a sabedoria se edifica a casa com a inteligência ela se firma e pelo conhecimento se encherão as câmaras câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis como é que a mulher edifica a casa com sabedoria sabe o que é que é sabedoria é uma inteligência inspirada por Deus é ver com os olhos de Deus sabe o que é que é inteligência é compreensão percepção entendimento sabe o que é que é conhecimento é aprender é descobrir é saber com sabedoria com inteligência e com conhecimento a mulher faz da sua casa um lugar feliz a minha casa é um inferno pastor a culpa é sua é filho brigando contra filho é marido contra filho é preferência de filho é você minha amada agora a palavra está contigo a mulher é a principal responsável para fazer o lar ser um lugar de felicidade e como é que a mulher faz isso ó ó ó ó maravilha Jeová aguenta firme senhoras aguente firme irmãos se alegrem por favor se alegrem meio tímido mas se alegrem como é que a mulher faz a sua casa ser um lugar feliz com sabedoria com inteligência com entendimento e mais uma receita no capítulo 31 de provérbios para a mulher fazer a casa dela ser um lugar de felicidade eu não vou dizer o nome das santas que estão aqui não eu só vou dizer a receita 31 a partir do versículo 10 acompanha comigo hein senhoras queridas vocês querem que a casa de vocês seja um lugar de felicidade sim ou não tá muito tímido pro meu gosto você quer eu queria dar um aviso aos homens que ainda não acabou pra vocês eu gostaria de deixar isso aqui bem claro porque eu começo com o homem e termino com o homem porque não tem graça eu terminar com as mulheres calma que ainda deixei um filete pra vocês fica calmo olha só mulher virtuosa quem achará o seu valor é sédio das pedras preciosas mulher de virtudes mulher que tem prendada que sabe fazer um monte de coisa que é pau pra toda obra olha aqui o coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará olha o que que a mulher faz minha filha o cabra confia em você até de barra d'água que sabe que você é quente olha aqui ó ó vamos continuar hein tô no 12 ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida uma coisa da mulher essa beleza da mulher em saber fazer o bem mulher maligna é igual o cão sabe porque a coisa da mulher é saber fazer o bem sabe olha ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida busca lã e linho trabalha de boa vontade com as suas mãos uma mulher faz roupa pra sua família agora olha o 14 eu acho bonito eu tive que quebrar a cabeça pra descobrir esses sentidos porque essa linguagem aqui é um pouco erudita olha só o que que o e é poética também olha o 14 é como o navio mercante de longe traz o seu pão sabe o que isso quer dizer é que essa mulher ela não mede esforços pra trazer o melhor pra sua família ela vai a qualquer lugar lá na pirambeira mas vai olha aqui ó ainda de noite se levanta dá mantimento a sua casa e tarefa as suas servas não acorda a meio dia vamos continuar com a palavra do senhor versículo 16 examina examina uma herdade adquira planta uma vinha com fruto das suas mãos rapaz olha sabe negociar vai lá no açougueiro essa carne aí não meu chapa essa daí eu não quero não corta a metade que a metade a metade isso aí é sebo não vou levar não fica lá olhando pra trás o açougueiro tudo bem dona maria segura o sebo ela sabe negociar vamos lá olha olha prova e vê que é boa a sua mercadoria a sua lâmpada não se apaga de noite ela trabalha enquanto é necessário estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca sabe fazer roupa abre a mão ao aflito e ao necessidade necessitado estende as mãos é generosa não temerá por causa da neve porque toda sua casa anda forrada de roupa dobrada eu acho isso aqui lindo a mulher não tem medo da adversidade aqui a mulher que sabe edificar sua casa aqui ó ela não tem medo é isso que ele está querendo dizer vamos continuar faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste sabe o que está dizendo aqui sabe se vestir não anda igual uma perua maluca entendeu não anda com decote até um imbigo esquece seu tião em casa e a metade dos bichos estão de fora mostra para o teu marido em casa minha filha olha aqui que bonito 23 conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra sabe o que isso aqui quer dizer o marido de uma mulher dessa dedicada é respeitado pelos outros homens eu quero dizer esse texto aqui quer mais tem mais faz panos de linho finos e vende-os e dá cinta aos mercadores se a coisa está feia vai fazer empadinha vai fazer sorvete vai fazer bacalhau vai fazer bolinho de abacalhau vai para o tabuleiro para a esquina da rua não passa sufoco porque vai fazer alguma coisa agora olha que bonito é o 25 a força e a glória são as suas vestes e rice do dia futuro suas grandes virtudes são a honra e a energia não se preocupa com a velhice ai meu Deus ai meu Deus apareceu um centímetro de pé de galinha que é isso filha calma olha o 26 bonito abre a boca com sabedoria a lei da beneficência está na sua língua mostra a sabedoria quando ensina e corrige com amor não é uma ignorante uma vaca atolada que dá tapa na cara de filho não ela corrige com amor ela ensina com sabedoria agora a coisa vai ficando linda linda eu acho linda esse texto eu acho lindo meu Deus como é que o diabo quer rebentar com o papel das mulheres como é que o diabo quer inverter o papel das mulheres e acabar com o papel do homem meu Deus olha aqui agora senhoras 27 olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça marido passa no mercado e traz uma pizza pronta será que você você não sabe fazer um feijãozinho não filha um arrozinho um ovo um ovo de escovador frito pronto um ovinho agora é bonito o 28 levantam-se seus filhos e chamam-no bem-aventurada como também seu marido que a louva dizendo muitas filhas agiram virtuosamente mas tu a todas é superior coisa linda hein os filhos dizem minha mãe é formidável minha mãe é maravilhosa e o marido diz olha pode ter mulher virtuosa mas igual a minha não tem nenhuma agora olha o final que lindo enganosa é a graça e a vaidade a formosura mas a mulher que teme ao senhor essa será louvada os encantos de uma mulher podem ser ilusão com o passar do tempo mas a verdadeira beleza de uma mulher está em honrar e obedecer ao senhor é o que está na bíblia aqui estão os dois principais papéis de responsabilidade da mulher na família adjutora e edificar sua casa e a responsabilidade de ambos do homem e da mulher vou falar rápido homem e da mulher responsabilidade iguais ensinar provérbios 22 6 o que que diz lá ensina a criança no caminho que deve andar para quando envelhecer não se desviar dele efésios capítulo 6 versículo 4 pais vocês têm que doutrinar o filho de vocês no caminho do senhor ensinar ensinar é andar junto andar junto não é mole ensinar não dá trabalho meu irmão mas tem que andar junto tem que estar junto do teu filho junto da tua filha não é só a mulher não meu irmão você também qual é o papel de ambos em tesourar segundo a coríntios capítulo 12 versículo 14 diz não são os filhos que entesoram para os pais mas os pais que entesoram para os filhos qual é o legado que você está deixando para sua família sabe que tem pai que diz assim rapaz eu estou preparando esse garoto que ele ainda vai dar muito fruto entendeu ó menino eu estou pagando teu estudo quando você for doutor tem que comer é aqui na mão do papai e da mamãe não são os filhos que entesoram para os pais são os pais que entesoram para os filhos nós criamos filhos para os outros e não para nós terceiro respeitar o espaço dos seus filhos no mesmo capítulo 6 de Efésios diz lá pais não provoqueis a ira dos vossos filhos deixa eu explicar uma coisa para você quando a criança é pequenininha você tem um filho ou dois filhos você vai na loja e compra um vestido azul para a menina um sapatinho azul ela não está nem aí mas ela começa a crescer e ela começa a fazer diferenciação social aí você leva sua filhinha maior numa loja é o mesmo preço tem um vestido azul amarelo e vermelho ela diz assim mãe eu quero o vestido amarelo não você vai botar o vermelho porque eu quero é o mesmo preço respeita o espaço do teu filho tem pai que queria ser médico e não conseguiu ser quer que o filho seja médico nem que a batata racha respeita o direito do teu filho escolher aquilo que ele quer ser você tem que aprender a respeitar o espaço do seu filho responsabilidade de ambos quatro segura irmão primeira coríntios sete três o texto que eu já queria falar antes o marido pague a mulher a devida benevolência e a mulher pague ao marido a devida benevolência sabe o que significa o marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente ao homem responsabilidade de ambos a mulher não é um instrumento teu de uso não meu chapa a mulher não foi feita para satisfazer você e ficar chupando o dedo olhando para tua cara não meu irmão primeira coríntios capítulo 7 versículo 3 responsabilidade de ambos satisfazer sexualmente o outro responsabilidade de ambos a prioridade no casamento é o teu marido a prioridade no casamento é a tua mulher primeira coríntios capítulo 7 a partir do versículo 32 a mulher solteira como agradar o senhor a casada como agradar o marido o homem solteiro como agradar o senhor o casado como agradar a mulher tem mãe tem mulher claro que quando a criança é pequenininha ela vai ter que dar um tempo de prioridade para essa criança mas tem mulher que vira uma verdadeira bruxa meméia porque se acaba cuidando de filho marmanjo e abandona seu marido a tua prioridade minha irmã é teu marido a tua prioridade meu irmão é tua mulher isso é bíblia santo quero voltar para os homens o doutor James Dobson famoso médico pediatra psicólogo conferencista internacional ele escreve um dos seus livros o seguinte o que que as mulheres os filhos e a sociedade espera do homem homens que saibam quem são homens que saibam onde estão indo homens que coloquem sua mulher e seus filhos acima dos seus interesses e objetivos egoístas homens homens que lutem por aquilo que acreditam e homens que sabem em quem creem fica aí um ano de cara isso eu não sei pastor estou perdido igual um Zé Mané perdido na vida a tua mulher e teus filhos não querem isso não quer saber de um homem que sabe quem é homem que sabe o que quer homem que sabe onde está indo homem que coloque ela e seus filhos como prioridade homem que lute por aquilo que deseja e homem que sirva verdadeiramente a Deus e o que é que significa ser homem eu digo pra você homem é ter autoridade homem é ter responsabilidade é assumir o que faz lembra de Adão a mulher que tu me deste me deu do fruto eu comi cara de pau covarde omisso frouxo que a mulher que tu me deste a lei foi dada pra você o que significa ser homem é ter autoridade o que significa ser homem é ter responsabilidade o que significa ser homem é ter palavra a tua palavra vale um monte de homem aí que fala uma coisa de manhã e meio dia já não vale mais nada sabe o que significa ser homem é fazer é realizar sabe o que significa ser homem é fazer história é construir um memorial você meu irmão pode não deixar uma casa própria pra dividir pra teus filhos você pode não deixar riqueza mas teus filhos vão dizer assim meu pai era um homem de verdade meu pai era um homem simples que não teve chance pra estudar mas era um batalhador era um lutador era um cara que corria atrás era um homem de palavra nunca comprou nada que não podia pagar e nunca comprou alguma coisa e ficou sem pagar memorial qual é o memorial meu irmão que você vai deixar pra tua família pra igreja e pra essa sociedade o que é que vão falar de você quando você morrer o que é que teu filho vai dizer de você o que é que tua mulher vai dizer de você o que é que os vizinhos vão dizer de você ali morou um homem simples humilde mas homem de verdade protegia a família trabalhava 15 horas por dia pra não deixar o pão faltar em casa o que tem de homem vagabundo preguiçoso minha filha cai fora porque se tu casar com um desse vai pedir esmola pra dois eu termino dizendo quatro observações pra você e eu encerro aqui a primeira as três coisas mais importantes mais importantes que os pais podem deixar pros seus filhos escute as três coisas mais importantes que os pais podem deixar pros seus filhos exemplo exemplo e exemplo como você trata a sua mulher como você trata seu marido como você empenha sua palavra o que é que você faz teus filhos estão te olhando dois eu li num livro a melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles a melhor coisa que uma mulher pode fazer pelos seus filhos é amar o pai deles três se você criou seus filhos dentro de padrões de normalidade e cumpriu seu papel como pai e como mãe sobre tudo isso que eu falei claro não com perfeição com algumas falhas porque nem eu mesmo sou perfeito e não vim passar uma imagem de perfeito mas se você cumpriu seu papel e depois seus filhos fizeram escolhas erradas na vida e resolveram se afastar de Deus e enveredar por uma vida errada não se sinta culpado eu digo para os meus três filhos olha aqui ó se amanhã vocês quiserem entrar por um caminho de erro se vocês quiserem abandonar Deus se vocês quiserem ser páreas da sociedade eu e a mãe de vocês não vamos ficar com consciência pesada porque nós cumprimos o nosso papel e os nossos filhos quando crescem são responsáveis por suas escolhas é por isso que Romanos 14,12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e quero também dizer uma coisa para pais que estão aqui na igreja me vendo pela TV não fiquem complexados dizendo poxa pastor se eu soubesse disso há anos atrás eu quando vim para Jesus eu não sabia nada disso e meus filhos agora a minha casa está desarrumada eu quero dizer para você que ainda existe uma saída existe um Deus que pode transformar a tua família existe um Deus que pode salvar teus filhos existe um Deus que tem poder de mudar a tua casa quatro se você está vivendo mal com a tua esposa você ainda tem tempo de corrigir você pode mudar porque o ser humano é adaptável chega com ela em casa se você está aqui nessa igreja senta com ela ao invés de botar o dedo para criticar os erros dela começa você mesmo a dizer para ela onde é que eu tenho errado fala ao invés irmã de botar o dedo no teu marido e dizer o que ele está fazendo de errado diga para ele filho onde é que eu tenho errado fale você que está me vendo na TV e tua mulher está em casa com você faça isso agora se ela saiu espera ela chegar porque ainda há tempo de você consertar o teu casamento e a tua casa e eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus que Satanás não vai sobressair sobre as nossas famílias elas estão guardadas debaixo da poderosa mão de Deus Satanás tem jogado pesado contra a família o diabo quer destruir teu casamento e não brinque com isso porque eu sei que ele quer ele quer destruir o meu e quer destruir o seu e quando o diabo não pode atingir você ele quer atingir um filho teu para perturbar você eu sei que tem paz aqui nessa noite eu sei que tem paz que estão me vendo por uma fita de vídeo ou pela TV você está dizendo pastor eu fiz tudo certo eu ensinei meus filhos eu trouxe para a igreja eu mostrei o caminho da vida eu não fui omisso e porque meu filho está envolvido com drogas porque minha filha está na prostituição porque o ser humano que é a imagem de Deus e a imagem de Deus significa que o ser humano tem inteligência sentimentos e volição poder de vontade de tomar decisão não se culpe minha irmã meu irmão porque seu filho ou sua filha está assim você cumpriu seu papel você não cumpriu se você não faz teu filho chorar quando é criança é você que vai chorar a vida toda depois que ele crescer é melhor fazer a criança chorar do que você passar o resto da vida chorando para você que tem filho pequeno eu quero dizer para os filhos aqui uma coisa os maiores intercessores por vocês não é o pastor da igreja não é a irmã do círculo de oração não é aquele irmão santo fogo puro que sobe todo dia no monte para orar o maior intercessor é quando você tem um pai e uma mãe crente é insubstituível eu estou aqui o Jabes está ali quando eu era garoto muitas vezes eu passava pelo quarto do meu pai olhava pelo buraco da fechadura e vi a meu pai com a cara no chão horas e horas Senhor não deixa que meus filhos se percam Senhor usa meus filhos Senhor me dá sabedoria para governar minha casa Senhor, Senhor, Senhor não permita o satanás tripudiar quantas vezes eu passei pela porta do quarto do meu pai e da minha mãe e vi essa oração eu tenho um irmão que é deputado no Rio de Janeiro um engenheiro de alto nível eu tenho duas irmãs que são professoras eu tenho um irmão que é administrador de empresas e eu que sou ministro do evangelho ore pelos seus filhos agradeça a Deus se você tem um pai e uma mãe dentro da igreja porque eu garanto para você que muitos males não chegaram até você por causa da oração dos teus pais mas pastor, eu meu pai não era crente então seja você o intercessor da sua família comece com você eu quero orar pelas famílias eu sei que satanás está jogando pesado mas eu vou declarar aqui na autoridade do nome de Jesus que ele vai perder mais uma vez eu sei que tem lares aqui que estão a um ponto de se desfazerem desfalecerem mas o Senhor trouxe vocês aqui ainda tem chance ainda pode ainda dá tempo de restaurar dá tempo de consertar dê a mão a quem está perto de você por favor fecha isso aqui tudo vamos dê a mão aí dar as mãos é símbolo de unidade de propósito de comunhão de tantas coisas e aqui os dar as mãos é dizendo assim olha nós estamos juntos nós queremos ganhar a nossa família para Jesus nós queremos fechar todas as brechas para que satanás não entre na nossa casa nem no nosso casamento essa sociedade está violenta essa sociedade está conforme está porque as famílias estão desestabilizadas minha casa e eu serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor solta a mão aí vamos lá minha casa e eu serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor minha casa e eu serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor